Pessoal, estou aqui na minha andada aqui na Caatinga, nordestina, e hoje aqui quero mostrar para vocês, pessoal, um local aqui, bem bonito. Creio eu que é a primeira vez que eu estou andando aqui, no meio da Caatinga, nesse local, e acompanho aí para vocês verem. O lugar que eu ainda não tinha andado aqui, é um lugar meio longe de onde eu moro, tem vídeo aí no canal mostrando muitas enchentes, muita chuva, e esse córrego aqui foi um dos que passou a grande chuva. Pessoal, estou aproximadamente aqui uns 3 quilômetros, mais ou menos, de casa. Estou no centro mesmo aqui da Caatinga, onde eu moro, na zona rural de Floresta Pernambuco, trazendo mais um vídeo aí para vocês. Bastante água tem aqui, pessoal, ainda. Caatinga. Está aí, pessoal, ó. Bem verdinha. Bonita de se ver. Eu estava olhando aqui, pessoal, estava olhando aqui essa água aqui, que ficou aqui nesse poço, e percebi que tem piaba, que tem piaba aqui nessa água. Eu vou tentar localizar elas, para vocês verem que realmente tem piaba no meio da Caatinga, pessoal. No meio da Caatinga. Olha só elas vindo aí, não sei se dá para vocês perceberem, mas elas estão passando aí, bem pequenininhas. Olha só os cardumazinhos de piaba aqui no meio da Caatinga. Tem delas maior, tem delas maior aqui, pessoal. Vou tentar descobrir aqui. Aqui fica longe, pessoal, fica longe aí da represa do rio São Francisco. Aqui fica dentro da Caatinga mesmo. E mostrando para vocês. ver se consigo ver delas, tem delas maior aqui. Olha aí, pessoal, ó. No meio da Caatinga. Uma grande quantidade de piaba. Aqui, com certeza, elas virem para aqui na enxurrada. E tenho certeza aí, que estão esperando outra enxurrada vir. Para poder, elas seguirem sua viagem. Olha só aqui o tamanho dessa. Isso é bem grave. Então está aí, pessoal. Mais um conteúdo aí para vocês. Espero aí que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.